Bom dia, meu povo. Bom dia. Gente, que linda minha trança, ó. Dá um tchan no rabo de cavalo, né? Muito facinho de fazer. Vou fazer com vocês depois. Tá, meu povo? Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha... É, gente. O seguinte. Live da nossa Aline Barros. Mudou pro dia 12, tá? Então, anota aí na sua agenda. Você não pode perder. Dia 12, às 18 horas. E aí, Aline, eu vou pedir uma música. Eu e os meus seguidores, a gente ama. Quando você cantou, ressuscita-me. Remove a minha pedra. Ai, meu Deus. Tocou muito na gente e a gente quer ouvir juntinhos essa música, tá? E também tem uma que eu amo, que eu toco quando eu quero ficar bem feliz, bem feliz. É aquela. Fico feliz em vir em tua casa. Olha, eu não vou estragar a música aqui, não, tá? Vou deixar pra você ir na live. Dia 12, gente. Às 18 horas, 6 horas. Eu vou estar ligada. Quero vocês também. Fico feliz em vir em tua casa. Errer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa. Errer minhas mãos e adorar. A quarentena, ó. A gente se virando como pode. A sobrina vai... Ó, filha. Dá pra fazer bonitinho. Eu vou fazer agora pra você. A gente vai fazer o treino aqui daquele Strong by Zumba. Vou colocar o boy pra malhar esse treino pela primeira vez. Ele não tá acreditando. Eu quero... Eu vou mostrar seu estado real no fim do treino, tá? Será que eu vou suar? Vai, mãe. Vai, 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 vai. Martelo, martelo, martelo. Vem. Acelera. Vem, 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 vem. Estica. Volta. Estica. E a dor. Oi, meus amores. Ó, vocês que me acompanham viram que ontem eu fiz um post muito legal aqui no meu Instagram sobre o Telesus, que é onde você pode fazer o diagnóstico do coronavírus sem precisar sair de casa. É só ligar no 136 ou então baixar o aplicativo coronavírus-sus ou você pode ainda mandar um oi no WhatsApp, 6199360031. Se preferir, ainda pode entrar num chat no site do Ministério da Saúde, que eu já vou deixar o link aqui. É só arrastar pra cima. E posso falar uma coisa? Não se assuste se o Telesus entrar em contato com você pra saber como tá a sua saúde. Mesmo sem você ter entrado em contato com nenhum desses canais de atendimento, tá? É porque o Ministério da Saúde realmente tá querendo saber como vocês estão. Então vamos combinar o seguinte? Vamos a gente ficar mais unido do que nunca. Se cuidar e cuidar de quem a gente ama, fechou? Uma linda terça-feira pra nós. Vou contar uma coisa pra vocês, pra apiar um pouco sobre isso. Eu tava conversando com o Marcelo ontem sobre como sonhar quando não se tem nada, né? Tipo, como você não pode se agarrar a um mínimo de possibilidade, um mínimo de esperança, né? Como, Flávia, eu vou sonhar? Igual foi a sua pergunta, quando não se tem recursos, não se tem nada. Eu já passei por várias fases na minha vida, assim, passei por muitas dificuldades. O que eu vou falar pra vocês aqui, nunca me senti uma vítima, vítima da vida, vítima de nada. Mas eu vou contar como uma forma de fortalecer alguns de vocês aí. Mas eu nunca achei assim, eu não tenho nada como sonhar. Eu não tenho dinheiro, muitas vezes não tinha mistura. Eu lembro de uma Páscoa que eu passei lá em Minas. Tava eu, minha mãe, meu pai e os meus irmãos. E as minhas vizinhas ganharam chocolate, imagina, chocolate era uma coisa muito distante. Era muito distante o ovo de Páscoa, assim, imagina a gente ir comprar no mercado o ovo de Páscoa. A gente só ganhava o ovo de Páscoa quando minha tia ia, vinha de São Paulo, ia pra Minas e levava. A gente, nossa, quando minha tia, na Páscoa era uma festa. E naquela Páscoa eu lembro que a gente não tinha mistura, não tinha feijão, não tinha nada. Tinha, na geladeira tinha uma panela com arroz, arroz branco. E a gente sentou e todo mundo comeu arroz branco. Eu sei, tenho a consciência que tem gente que não tem nem o arroz branco, tem gente que não tem nada. E comendo, e agradecendo que tinha o arroz. Podia não ter mais nada, mas tinha arroz. E na minha casa, da minha vizinha, tinha salsicha. E eu falava, meu Deus, tem salsicha na casa da Regis. Às vezes eu batia lá e fingia que era. Engraçado, eu não achava que eu era vítima, nada. Minha mãe, eu lembro que tinha uma cebola e um pimentão na geladeira. E arroz. A gente foi mordendo pimentão e comendo arroz. Tipo, eu fingia que queria brincar, mas comia pão com salsicha. Imagina, pão com salsicha, era demais, né? Eu queria muito. Aí eu comia salsicha da Regis. Por que que eu tô contando essa história pra vocês? Naquele momento, naquele tempo, eu continuava sonhando. Eu sonhava em ter a vida que eu tenho hoje. Eu sonhava em trabalhar na televisão. Eu fazia teatrinho pros vizinhos. Eu, enfim, eu nunca deixei de sonhar. Eu não tinha recursos. Imagina, imagina, gente. Eu não tinha mistura em casa. Eu não tinha comida direito à vontade. Não tinha. E sonhava. E continuava sonhando. Eu acho que quando a gente é criança, a gente alimenta muito mais isso dentro da gente. Quando a gente cresce, a gente começa a colocar barreiras nos nossos sonhos. A gente se sabota. Por que que eu vou sonhar se eu não tenho isso? Por que que eu vou sonhar? Mas quando você sonha... Gente... Deus não é um... Não é... Deus é Deus. Ai, minha... Para, garoto! Eu sou péssima pra dar conselho de namoro. Por quê? Eu sou a favor de... Quer chamar? Chama. Você tem que deixar claro o seu sentimento. Se você sente falta, fala que sente falta. Fala que ama. Se aí ele cagar pra você, tipo, se ele não tiver nem aí... Aí, pelo menos, você vai partir pra outra tendo a certeza que fez de tudo. Aí você fala assim... Deus, então é livramento. Então, bola pra frente. Entendeu? Faz o que o seu coração mandar, bicha. Esquise! Mulher do céu, eu trabalho tanto, graças ao meu bom Deus. E eu já sei muito bem o que é não ter. O que é dificuldade. Então, eu com dinheiro, sai esbanjando, não. Eu sou bem pé no chão. Eu uso o filtro da Bianca Petri. Ó, gente. Ó a realidade aqui, ó. Gente, entendeu? Emissoras, vocês entenderam o que os meus seguidores estão falando? Vocês têm que prestar atenção nisso. Ó o que vocês estão perdendo. Olha esse talento. Ele, ó. Vou mostrar meus dois preferidos. Esse Chanel é o Tendry. Amo, amo, sim. É o meu cheirinho. E Narciso Rodrigues. Ou o do vidro preto ou o rosa. Ah, que coisa boa. Obrigada. Quando eu fui apresentar o Vila Mix Lisboa, eu vi o carinho gigante que Portugal me recebeu. Eu fico tão feliz, tão, tão. Muito obrigada. Um beijo gigante mesmo pra vocês, tá? Ai, gente, eu sinto. Eu não fico fugindo do medo. Eu sinto logo. Eu sinto. Quando eu fiz Lotus, eu aprendi que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Então, o medo te impulsiona, te impulsiona pra realizar alguma coisa. Quem disse que quando alguém realiza alguma coisa, você fala assim, nossa, olha que pessoa corajosa. Essa pessoa não sentiu medo. Todos nós sentimos. A gente é humano, gente. Tem que passar por cima e agir. Não deixa ele te parar. Fala pra sua mãe que eu vou macetar a cara dela de amor. Nunca fiz lipo, gente. Nunca. Tenho muito medo. O que eu já fiz é silicone no TT. Só. Silicone. E Botox na testa. Botox na testa, que já tá vencido há muito tempo. Olha. Vamos botar esses Botox aí, doutora. E hidratação na boca. Essa boca é de filtro. Quer ver a boca real? A boca real é essa aqui, sem o filtro. Chegou a adiantada. Que lindo, amor. Você se enganou? Ou você quis ver a adiantada? Não, é que amanhã eles não estão entregando, né? Foi difícil arrumar. Aí eles entregaram o dia 5. Quase chegou meia-noite, amor. É o Flacelo Day. Que lindo, amei. Gente, desculpa. Tô fazendo desse jeito, porque fazem exatamente isso comigo. Aí eu fico morrendo com água na boca, de vontade. E aí eu tô me vingando. Peixe ao cubo. Hoje o jantar é todo peixe ao cubo. Olha isso. De verdade. Sabe qual é a diferença de pedir num bom restaurante? É que a comida chega exatamente fresquinha. Ó, deixe-meje. Tudo, ó. Isso daqui tá quente. E eu moro longe, hein? Aí salmãozinho. Veio muito perfeito. Muito, muito. Gente, ó. Indicação de filme. Ricos de amor. Muito fofo. Muito gostoso de assistir. Amei. Amei. De verdade. Gostou, amor? Hoje é pra se aludei, gata. É, mulher. Eu adorei. A gente completa um ano e um ano. E um ano, mulher? Ai, gente. Ai, que horror. Dois anos e sete meses juntos. Dois anos e sete. Eu costumo comemorar dois anos e seis meses juntos. Porque, na verdade, tivemos uma... Um contratempo. Você chama isso de contratempo? Chamo. Foi um negócio que você teve aí de sua cabeça. Ai, até cuspi no remédio. Vem, queridão. Caiu de chão. Remédio teve. Aí é o seguinte, descabelado. Eu queria mostrar um dos presentes que a gente ganhou ao longo do nosso relacionamento. Que é muito lindo, muito lindo. Qual, amor? Vou mostrar agora, calma. Eu guardo aqui no nosso quarto. Olha isso, gente. Sempre quis conhecer essa mulher, cara. E olha aí. Esse amor não tem jeito. Só você, apaixonada. Não tem a menor possibilidade, amor. Olha lá, quem não tinha possibilidade, Clávia, Viana. Você nunca mais usou a bandaninha na cabeça. Esse eu gosto, amor. Pois é, meu amor. A gente não escolhe direito o que a gente sente, entendeu? E me deu muita vontade de estar com você, entendeu? Como homem e como mulher. Você é robô. Amor, para de dar dedo. Olha aqui, cara. Calma. Eu quero muito. Já me entreguei. Estou aqui. Estou entregue para você. Amor, que saudade. Muito lindo. Não só de brincadeira. Foi a nossa primeira vez. É. Assim, em público, né? Mas a gente ia dar do embaixo da dreda. Será, filho? Ah, gente. Não tinha aliança aí. Foi muito bom o tempo de ser por perto. Ah, gente. Aí, olha. Eu falando que estava apaixonada. Ó, gente. Aí tem muita coisa. São todos os posts com as legendas. Aqui tem muita coisa. Tem a nossa história real. Aqui são posts do nosso... Ó, gente. São posts do nosso Instagram. Eu ficaria aqui até amanhã mostrando... É muito legal ler as legendas, né? A gente, de vez em quando, para e fica vendo. Essa foto a gente tem um portal de trato. Foi bonito, lembra? Temos. Engraçado, né? Linda. É muito lindo, gente. Aí, esse Flacelo Day, eu resolvi mostrar. De vez em quando, a gente pega, abre. Olha, ó. Tem esse outro que é só de foto. Tem um monte de foto. É muito legal. Olha que lindo. Mostra a capa. Que coisa mais linda do universo. Olha, esse álbum. É tudo muito lindo. Feito com muito carinho. E vou falar uma coisa. A gente fez um ano. Renova o nosso sentimento. Dica para os casais que estão aí. Tinha muitas fotos. Espalhem pela casa. Um monte de porta-retrato. De momentos lindos de vocês. Porque quando você passa e olha. Você lembra daquele sentimento. Do que você estava sentindo naquele momento. E aí, renova. É muito, muito bom. Boa noite, gente. Durma com essa fofura. Boa noite. Boa noite. Seguinte. A Josefa inventou aqui, ó. Josefa, vem aqui. Ela inventou. Você deu uma queixada. De fazer o Strong by Zumba. Ele não está acreditando. Vai suar igual um cavalo. Não é possível que eu vá suar. Agora. Sério? Vai. Suar igual um gato, ela falou. Seguinte. A gente coloca o treinamento lá na TV. Liga no YouTube, né? E aí, cada treinamento tem. 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos. A gente vai fazer hoje 40 minutos. Que a gente combinou, né amor? Sim. Vamos lá, agora. Então, bora. Mas o que tem a ver com ela aqui? Porque ela está no treino, no projeto Baba Baby. Você já viu o abdômen dela? O abdômen dela é trincado? Então. Então, vamos para cima. Uma palma de cima. Uma palma de cima. Vem. Vai para baixo. Você está na boa? Ai, você está na boa? Hoje é bem. Olha, eu li uma mensagem. Agora que eu sumi. E eu concordo. Hoje eu sumi. Sai a Flavinha e chegou a comida. Quando eu sumo assim, é porque eu estou trabalhando no computador e eu nem vejo as horas passarem. Eu fico fazendo as coisas lá que eu preciso fazer e acabo me perdendo no horário. Agora a gente começou a ver um filme juntos. Vamos ver se vocês adivinham o que é. Olha só que beleza. Peixe ao cubo que a gente adora. Olha que legal a apresentação deles no delivery. Vem nessa caixinha aqui, ó. E vem com uma tampa. Bem fácil de tirar. Olha isso. Parece que você está no restaurante. Corre lá no Instagram da Flavinha. Que ela está mostrando um negócio muito legal. Oi, meus amores. Meu bom dia de hoje me arrumando. Vou fazer a babyliss para produzir conteúdo para vocês. Mas quero mostrar o backstage da malhação que eu estou usando aqui em casa. Vou pegar uma espada, puxar e cortar. Aí eu falo. Uma forma assim, ó. Uma forma assim, ó. Vem! Você está na boa? Ai, você está na boa? Puxa bem. Ai, você está na boa? Ai, você está na boa? E aí, você está na boa? Não tem noção do que eu tava desejando comida japonesa. Hoje chegou peixe ao cubo pra gente e eu tô muito, muito, muito feliz, eu tava com muita vontade. E olha que bonitinha a embalagem deles, eles vêm nessa caixinha com uma tampa por cima. Oh gente, oh gente. Oh gente. Oh gente.